Por que o empreendedor tem que sempre estar recebendo o conhecimento? Estou aqui em Barcelona participando do arroz. Este é o fogo que temos aqui. Vamos ver quais países temos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é a Espanha e o Rio Grande do Sul. Eu sou o Joshua Bonilla Jago e pesquisamos mais avançados gramas de educação para ajudar que suas empresas possam se sustentá-los. Na era pós-digital, ou seja, nos dias atuais, a principal força das microempresas é, sem dúvida nenhuma, uma comunicação efetiva. O empreendedor que sair na frente das mais novas técnicas para comunicar com seus clientes com certeza vai virar um jogo. Embora muitas empresas achem investimento secundário, a capacitação de vida, ou seja, o próprio empresário, é, sem dúvida nenhuma, a primeira grande chave de mudança das empresas. Eu sou o Joshua Moretti, estou aqui em Barcelona participando de A Royal Sermin des Deutschen e nós estamos aqui durante um dia todo em um fórum sobre o debate entre a televisão tradicional, a indústria da televisão, os diversos canais de língua latina e o advento da nova mídia online chamada internet. Alguns anos atrás, quem tivesse dinheiro para fazer propaganda na TV já poderia se considerar um sucesso na garantia da venda dos seus produtos. Hoje, na era da comunicação, muitos se divulgam, mas poucos se conhecem. Ou seja, a nova forma de vender para o cliente ideal envolve estratégias muito mais baratas, porém, devem ser extremamente bem articuladas com as novas mídias. redes sociais, aplicativos, portais e diversas outras plataformas de engajamento da sua clientela ideal. Então, se você ainda não percebeu, a internet se tornou uma das mídias mais poderosas e imprimissoras. Exatamente por isso que vários empreendedores estão aqui um dia todo estudando, conhecendo, debatendo, conhecendo novas informações para entender por que é necessário. A empresa que não investir hoje na aquisição de novas tecnologias poderá ter no futuro grandes dificuldades em se mantendo o ranking do seu mercado. Veja bem, mesmo que sua empresa não seja hoje a líder do seu mercado, em poucos anos poderá se qualificar na mente do seu consumidor com uma nova tendência e de dar os próximos passos no mercado futuro com uma comunicação efetiva. E aí E aí Eu vi futebol desde que tenho 5 anos. Há quanto que empezou? 3 minutos. Como vai? 0 a 0. Muita gente me pergunta como pode ser que mire futebol 24 horas do dia. Esse personagem, eu não pensei... Eu vejo o normal, não tanto futebol. O normal é todos os partidos de todos os equipos. O que aconteceu? Quero entrar na gula. Não, não, não. Veni, veni para cá. Não, o decodificador, não! Você está bem como você vai tirar um decodificador? Tem um nicho... Não conto de Instagram e outras plataformas que são universos mais de... E esse é um... Um cambio positivo. Muito bem. Muito bem. É um modelo onde o Flow tem... Nós podemos falar em uma série de 12, 13 capítulos. O que é necessário é mudança. O que é necessário realmente se preparar para uma nova geração que chega. Isso justamente porque as pessoas mudam. Uma nova cultura está sendo implantada. E nessa nova cultura sendo implantada, com certeza, as pessoas... O consumidor final, ele tem uma nova forma de ver, desejar e comprar. Justamente por isso que aqui em Barcelona, na Espanha, nós estamos conhecendo, no dia todo, novas formas de alcançar negócios. Você quer mais informações sobre como levar sua empresa para o próximo nível? Clique agora no link que eu vou deixar aqui abaixo. E acesse o passo a passo de como posicionar a sua empresa na era digital. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo que eu vou responder todos os comentários especiais desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, eu não sei o que você está esperando. Eu sou o Joshua Moreira e há mais de 10 anos eu tenho viajado o mundo conhecendo os mais avançados programas de educação e novos modelos de negócio para ajudar pessoas e empresas a construírem um negócio lucrativo, sustentável e que gere riqueza todos os dias. Obrigado.